Fala aí pesada, é... eita porra, é... CR7 que é o CR7 do Brawl, é conhecido como Tigas e entre vozes da minha cabeça como Delta e sejam bem-vindos aí ao primeiro vídeo, primeiro vídeo não, primeiro vídeo meu de Brawl, tá ligado, sozinho, que o Diego é bosta e não vai gravar comigo. Tá, então hoje eu vou começar o primeiro vídeo do quadro Upando as Legendas pro level... pro level 20, isso, level 20, aí, tá ligado, vamos começar com quem? Nada mais, nada menos do que, tá ligado, Asterix! Mas é isso, é... vou paro todas as Legendas pro 20, enquanto eu falo alguma coisa no fundo, vou dar play, play! É... eu não sou muito de jogar de Bodvar, tá ligado, então não esperem desempenho do mito aqui, tá ligado. O que foi aqui? Aquele canhão ali da... da... da metista, né? Parece uma bossa... Isso foi muito desnecessário! Oi! É isso aí, rapaziada! Muito obrigado! Vamo lá, vamo lá, pode... pode vir aqui. Não, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, é hora... era do pau. Então, eu acho que eu jogo... bem, assim, de... de marreta e de espada, tá ligado, mas... Entre... nas armas do Bodvar, eu acho que eu jogo melhor de... 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 de Hammer mesmo. Porque na Hammer me garanto, tá ligado, a Hammer é forte, a Hammer... Hammer é incalterável na mão de... de Tigas, de Delta O, tá ligado. Tá ligado, foda-se que você tem oito de defesa, tá ligado. Eu tenho a Hammer do Bodvar. Toma! Errei, toma! Toma! Vai, caralho... Cai, cai na minha... cai na minha side-air, cai na minha side-air. Toma! Não, toma! Aí, ó... Vou dar mais uma. Toma! Não, eu vou deixar a arma pro cara, porque eu sou... generoso. Mas o cara tem jeito pra ser profissional, tá ligado? Agora é essa Onyx, tá ligado? Toma! Nossa, é muito fácil fazer... Rússia Mafia. Todo respeito. Isso! Faz ground pound no cara de Hammer! Diabo! Errei. Não, agora é... agora é a hora da... da espada... espada... da farra, tá ligado? Deu tal... espada da farra. Esse cara vai... comer na minha mão, tá ligado? Tá ligado? Esse Bodvar aqui é mais estranho. Ai! Essa skin dele... Ainda mais com esse esquema de cor da... 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 da eSports. Errei! Errei o True! Porra! E tipo, ele normal já... já é estranho, né? Essa skin do... do segundo... Uxi! Ah, achei fácil aí, tá ligado? É que essa... Esse skin aqui... É tipo... Ela é meio... Meio que... Tá ligado? É regra da BMG. É fazer skin merda de... de passe, tá ligado? As que vem junto do progresso. Por exemplo... É tipo... É só a... É só a evolu... É só da... Que faz ela evolução. Que é boa. E a skin final. É só isso, tá ligado? A gente vê isso de prova no... O primeiro... Segundo, terceiro e quarto. Era o best, tá ligado? Quer dizer... O Mordex aí... O... 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 errei e tipo ele era tipo o maior parça da diana lá tá ligado para de mandar mensagem Diego vou botar a colher na mão dele só porque sim tá ligado eu esqueci que eu tava falando é verdade né porque o Mordex ele era humano tá ligado sabe que ele também era eu tenho certeza que ele vai spamar essa partida mas o negócio é que o Mordex ele meio que surgiu uma maldição aí tá ligado aí ele ficou assim tá ligado é bem interessante assim em partes é interessante ver como é que o Mordex era antes mesmo sabendo que tipo na internet existia umas predictions de como era o Mordex antes de tudo isso tá ligado aí tá ligado era tipo é bem parecido incrivelmente bem parecido com a com os que ele tá agora eu não sei se foi a inspiração que eles tiveram para botar o Mordex mesmo tipo oficial e humano oficial tá ligado aí sei lá vai saber é porque nas fotos lá ele tá usando óculos né eu acho tinha alguma que tava usando óculos né era tipo era estranho nível nível tailung tailung feio da desgraça tá ligado tava esperando vai 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 na eu vou começar a jogar mais de hammer ó eu jogo mais de espada com a gente de espada tá ligado eu jogo espada com o meu main que é o j1 ligado espada dele é da hora tipo as figs deles são boas status deles é balanceado né balanceado balanceado entre aspas porque só o status mesmo errei o a máfia russa e eu tô ligado eu morri e aí e aí e aí e aí e não se vai isso vai comer na minha mão agora espada espada da farra aqui dela tá o espada da farra agora você vai você vai se fuder na minha mão agora aí pode falar não pode falar nada de meme não tava brincando tava brincando aí ninguém 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 tá esperando um jogador de de boa de ver sem meme tá ligado no máximo tem uns uns seis seis jogadores profissionais aí o da mesma região que joga de caralho que joga de de boa de ver tá ligado e tem o leo capi de tem o aí trou o ol sei lá uma merda assim lá tem tem tipo todo 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 pro player que se preze joga de boa de ver alguma vez na vida ó oh caralho Toma você é louco fundou o crânio depois dessa nem voltava e desconectado você louco Esse cara não avança para ED não? Ele é inteligente ou ele é camper? Não, vou ficar na ED até ele dar ground pound, faz ground pound, faz, faz ground pound, tá bom então, ai, acho que eu vou perder essa quase certeza, Eu to meio que jogando com o cu também, né, ai, tá ligado, mano, era isso, era isso que eu tava precisando, era o seu ground pound, filha da p***, No fim o Renan MV era realmente uma ameaça, uma ameaça pro Diego, porque, tá ligado, pra mim, tá ligado, eu deixei ele ganhar, tá ligado, Vocês sabem como é que Deltal é, né, pelo menos uma ele tem que perder, já to quase no meio do level do Bodvar, acho que só o Bodvar vai demorar pra carai, E sei lá também, né, tem que fazer a série durar, eu acho que o motivo de chacota me exicou, hein, rapaziada, Poxa, que diabo de espada é essa? Sai! Ou então, hein, vou nem com esse esquema de cor, vou com o Zap, que opando ele pro 12 eu descobri que eu não tinha a cor verde pro Bodvar, tá ligado, Tem cor verde pro restante aqui das Legends, tá ligado, se vê aqui, Aida, Aida, Aida eu tenho cor verde, tá ligado, mas só no level 11 que eu fui desbloquear pro Bodvar, Isso é muito Cursed, eu vou de verde, só pra provar que eu sou mais de level 10 aí, tá ligado, eu fui descobrir recentemente que o progresso dos levels das Legends são, tipo, diferentes pra cada uma, né, Eu achei que era, tipo, tudo igual, o que eu acho que é igual é a cor vermelha que você ganha no level 20, tá ligado, ah, não, sai. Cara da, cara da Dodge, eu travo, no Ice, tá ligado, sai pra lá, Alcione, caralho, nossa, é verdade, né, faz tempo que eu não uso SIG, Quem usa SIG é viadaço, igual o Diego lá. É isso, pode pegar arma aí, pode pegar arma aí, pô. Sai! Eu só deixei, eu só deixei o cara pegar arma, já tá com raiva, já. Não, deixa a arma pra mim, deixa a arma pra mim, deixa eu pegar arma, velho. Não, o cara não vai deixar eu pegar arma, né. Esse cara é inimigo do pique de arma, velho, não é possível. Esse cara não quer, deixa eu pegar arma. Finalmente, né, só morrendo que ele deixa. Eu quero muito ver a hora de upar o show pro level 20 também. Ai, caralho. Olha lá, só porque eu falei que quem usa SIG é viadaço, ele começou a usar SIG. Lembrou como é que joga. Ah, vou spamar, vou spamar um SIG também. Ai, vou nada. Sai de SIG do Bodivert, tipo, é a mais genérica que existe pra uma hammer, tá ligado? Vai se foder, vai. Ai, nem morri, nem morri. Vai, otário do caralho. Não, não é possível. Eu vou matar ele com mitada. Eu nem tenho esse monte equipado. O negócio é continuar... Continuar jogando... Safe. Porque... Era sobre isso. É sobre isso que eu tava falando. Eu tava na maré da sorte. Surfando aqui, tá ligado? Mas não, tem que vir os diamantes. E tipo, eu só... Eu vou continuar reclamando quando eu for diamante também, tá ligado? Que Tigas aqui só não sobe pro diamante porque ele não quer, tá ligado? Vai, faz sua graça, vai, faz sua graça. Pode usar dodge agora? Você vai deixar? Ou o jogo é seu? É louco, ele tomou, tomou um... Oh, oh, meus parabéns. Nem matou. Lixo. Mas que estranho, né? Ai... Faz taunt, faz taunt. Eu tô fobrado mesmo. Ai... Contra Tigas, normalmente... 99% das vezes só cai... Ou, tá ligado? Ouro lixo. Ai... Não, é lógico que ele voltou, né? Ou cai ouro, ou cai platina bom. Ou cai, tá ligado? É... Finalista BCX, tá ligado? Não sei, mostra um print na tela aí que eu caí contra o... O Lop. Que diabo de miragem que não morre logo, velho? Tá bom. Vai lá, caralho, vai. Comecei a spamar só de hard. Vou nada. Tigas não spama não. Tigas não consegue spamar. Dificilmente Tigas usa... Usa... Usa SIG? Quem dirá spamar, tá ligado? Não consegue spamar. Sou um player justo não por... Ai... Sou um player justo não por opção. Tá ligado como é que é, né? Eu deixei também. LOL. Só vou só mais uma de Bodvar... Pra... Chegar perto ali do... Do... Do meio. Ai depois eu vou mais 2v2. Ai, come on! Eu vou mais perrar. Ai, veterano de Asgard 3. Borda dourada. Não. Se você me atacar, você é gay. Ele tá ouvindo, ele tá ouvindo. Muito obrigado. Agora, agora eu vou... Extrapolar na porrada, tá ligado? Não sei se eu vou gravar algum vídeo jogando Ranked. E tipo... Acho que na próxima... Na próxima temporada Ranked. Eu vou... Eu vou gravar... Um... Um vídeo meu falando... Como subir pro Platina. Como subir pro Platina Easy. Tipo... Vocês vão ver que é tipo muito fácil. Eu já... Eu... Tipo... Eu nem tô de meme. É literalmente assim. Eu subi... Mais de 7 vezes... Sai, caralho. Mais de 7 vezes pelo Platina... Usando o mesmo esquema. Que eu vou revelar... Tá ligado? Só no... Só no vídeo. Tá foda. Calma aí. Tu vai pegar aí. Aí, hum... Tá foda de acertar a Delta Waiii. Eu achei muito engraçado ficar falando de você mesmo na terceira pessoa. O de bicas faz isso, velho Eu achei tão caro Não, de bicas não sei o que De bicas, tá ligado De bicas não é zicado, tá ligado Eu acho que foi hilário isso Cancelei a sua trap Vai lá, voa lá É, 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 voa Vou desarmado agora, só por dó Deixa quieto Não, vou desarmado mesmo Só até eu chegar no 1 No 1 no caso, uma vida Não 1 de habilidade, tá ligado É assim que funciona, tá ligado É Tem os status dos players É tipo, skin Skill E só, tá ligado E elo Diego no caso tem 9 de skin E 9 de skill Puta, ligado Ai, ai Do nada Eu viro o maior hater do Diego Puxi Tá bom Pode Vou deixar aí De usar Voltar pra Hammer Linda Putz Putz Isso Errei 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 A finalização Tchuuu AAAAAA Que aconteceu Sim, gente Eu sou o pro player Como 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 descobriu Dá pra ver A diferença Entre as duas skins Sabe ligado Eu queria ter o Eu não queria ter Mas tipo Se eu jogasse de Bodvar Eu ia ter a mesma skin Que o De Beacast tem Que é o Bodvar Mania Aquele skin É intancável Cara, calma aí Por que que eu tô usando Por que que eu tô usando What the fuck Merda Aquela skin Intancável Toma Nossa, toma Deltal faz Mafia russa Mafia russa Tá ligado Zoando Ninguém segura Os moleque Lá no cu Ai, ai É Prisioneiro Pan de gala Com Ramon Nossa, é Eu esqueço Às vezes Que eu Que eu não ativo Mais Os Três primeiras letras Dos nomes dos caras Olha lá O cara jogando Que sabe Olha lá Tinha que ser, né O cara usando A espadinha de madeira Ai Putz Esqueci de sincronizar, né Caralho Ah não Ah não Não parei de gravar, né Esqueci nada Sou Sou um homem limpo Não, corre Vai Vai Tapar todas as kills Mesmo Deixa Eu tô com uma kill já É o que importa Ah não É porque o O Idiota Da Jala Se matou no começo Tá ligado Então Um aqui Vai ficar sem uma kill Vou fazer questão De que não seja Eu Tá ligado É Feio de berço É Deixa quieto Oxe Deixa quieto Nada Toma aí Distraidão Ai Ai Deixa Não vai ser eu também não Ai Perdi a primeira vida Agora Tô muito foda Ser Foda Ser 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 Estou quase Quase indo pro 13 Tá louco Mas é aquela coisa Just Bieber Quase homem Do jeito que tá Eu vou Postar Esses vídeos aqui O Diego vai editar Esses vídeos aqui Eu não sei É porque é fim de tarde Agora São 6 e 38 6 e 38 6 e 37 Da tarde Agora Não sei Tipo Quanto tempo demora Pra upar tudo de uma vez Eu vou deixar isso lá Pra amanhã Ou pra na segunda-feira É porque Internet não é das boas Entendeu Aí Sei lá O lag O lag maceta O Deltal Durante as gameplays É porque o único Nerf é esse Tá ligado Não tem o que falar Se não tivesse Lag Segundo o Diego Eu seria top 1 Mundial Não sei se foi Acho que foi Acho que foi O Dibicas Que falou isso Se não existisse lag Tá ligado Deltal Seria Top 1 Global Acho que foi O Dibicas Que falou isso Essa é a segunda vez Que eu tô Gravando esse vídeo Vocês veem Que Meu Bodivar Tá no nível 12 Por alguma razão Mística Tá ligado Porque Eu já tentei Gravar O vídeo Upando o Bodivar Só que tipo Na primeira Ai ai Eu fui idiota É porque eu gravo no Xbox Aí gravando pelo Xbox Eu tenho que iniciar a gravação Aí É porque É porque o máximo É 10 minutos Aí Eu não tenho a placa de captura E por que você precisa De placa de captura Se você tem Um Xbox Mito Tá ligado Aí Tipo Tem que tomar cuidado Pra não chegar em 10 minutos Que aí Aí eu paro de gravar Tipo Cada partida Eu paro de gravar Aí tipo Se a partida foi muito rápida Eu tipo Faço a próxima rapidona Até que Tá ligado Aí Oxi caralho Até que possa atingir 10 minutos Tipo Nenhum dos Dos clipes Entre aspas Aqui que eu gravei Foi Tipo 10 minutos Exato Tá ligado Porque nenhuma partida Do Brawl aqui É rápida o suficiente Toma caralho Distraidão Da porra Errei E eu fui descobrindo Naquele vídeo mesmo Que eu só desbloqueia Meu dodge não funciona Mas Ai 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 Aff Vou ter que carregar a partida Já que o Hiro Hiro Darling Está FK É isso O mundo não é justo Com o Deltal Enfim É Foi no vídeo Que eu tentei fazer Da última vez Que eu descobri Que Tá ligado A cor verde Do Bodivar Está desbloqueando O level 11 Ao invés de ser O Turquesa Não é turquesa É meio que Sei lá Ciano Turquesa Sei lá Sei lá O que é turquesa também Estou inventando Faz Fazer uma pound Fazer uma pound Ai ai Se Deus quiser Ainda vira Essa partida Mas aí Toma Caralho Não Se eu matar Deixa quieto Enfim No vídeo Que eu Tentei fazer Eu falo Tentei fazer Porque eu não Porque eu não Eu não consegui Tá ligado Eu não achei bom A gravação Porque Vai lá caralho Voa 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 Porque Parece Aquele chu Que eu estava Lutando contra Só expama É Como Os clipes Que eu faço Eles Antes Né Porque eu faço Eles Eles upavam É E puxavam Internet Tá ligado Ficava Tipo Como se fosse Autoprioridade Aí Agora não Agora eu Espero Antes de De dar Upload Em todos Senão Eu fico Todo lagado Nas partidas E Tipo Não vai Dar pra Jogar Enquanto Tá upando Os outros Clips Agora Não Não Upa Mais Tá ligado Vamos lá Vamos lá Rapaziada Ai Tenho Todo Tempo Do Mundo É Eu Não entendi O que aconteceu Eu Encontrei Na Parede Não Foi Enfim O Lixo Do Hero Darling Não Me ajudou Então Perdi Pra Dois Ouros Lixos De Memes É porque Eu deixei Também Tem aquela Coisa Então É isso Próximo Vídeo Eu Não sei Se eu Faço Ele Mais Ao todo Aqui Tô gravando Microfone Do celular Em cima Do meu Joelho Na Minha Sala De frente Pra cozinha Olhando Pra televisão Com o Microfone Não Com o Controle Na mão Aqui E é isso Não sei se no próximo Vídeo eu vou Gravar mais longo Eu não sei se o Setup Também vai ser Setup Entre aspas Assim Vai ser Tipo Três partidas Quatro Experimentais E duas Amistosas Dois V2 E Sei lá Sei lá Sei lá Também Sei lá Também É Isso Tá ligado Bodivar Pica Tipo Gostei Da jogabilidade E vai Exigir Muita Paciência Minha Pra upar Ele Até O 20 E também É porque Eu não posso Jogar com As Legends Abaixo Do Level 20 Por exemplo A Cassidy Não posso Jogar com A Cassidy Ou com A Yoniko Porque Vai interferir No Negócio Real Tá ligado Na Na Coisa Que é O Pato E o Lego 20 Então Vou jogar Sei lá Com O Ryan Com A Artemis Com O J1 Com Magyar Com Cor Com Leonardo Giro Com A Caia Lá Essas Que são Acima Tai Lung A Nyx São Acima Do Level 20 Entendeu Pra Não Estragar E Também Se eu Pular Legend É porque Eu já Tô Mais É Isso Rapaziada Deixa o like Se inscreve Sei lá Faz o que você tem que fazer Compartilha O vídeo vai ficando por aqui Foi só Esse vídeo foi meio que um teste Né Pra ver como é que vai ser E Já tá dando 7 minutos e 50 De gravação É isso Rapaziada É CR7 Do Brau Aqui Falou Obrigado Obrigado Obrigado.